Aí, na luta, foi uma batalha esse negócio de ficar em casa aí, que inventaram. Eu mesmo fui aguentado três vezes na praia de Bertioga. Foda. É bom, de calçal, lá com uma pistolinha na cintura que eu uso a pistolinha. A gente usa até pra falar que você tem. Foi quadrado? Não, foi a guarda. Olha o corte aí, ele fez. Sozinho, mano. Sozinho. Foi quadrado de cueca. Você saia lá, chegava a guarda. Eu tô sozinho na praia, tô sentando numa pedra aqui. Pô, eu vou contaminar quem? Com 500 anos, eu vou contaminar o quê, pô? Eu vou contaminar, você fica fechado ele em casa. Eu vou morrer lá, quer que eu morra lá, pô? Então, veja que é absurdo. Mulher, você nem cana, nem praça. Eu, e o Dória, a desgraça. O calço aperto. Tanto é que ele foi para a merda. E o Rodrigo Garcia vai também, porque é dele e os dois são iguais. Digo mais, o Rodrigo Garcia foi mais governo do que ele. Eu, como deputado, quando eu ia para o palácio, que tinha reunião, falava com ele. Falava com ele. Falava com ele e eu falava. Até na reunião, antes de apoiar a campanha para prefeito, que o Covas ganhou, né? Eu fui lá, tinha uma reunião, tava eu, tava o Rolim, tava o Telhada. E ele até falou pra nós, que o segundo, igual a Zá, tava todo mundo na frente. Ele falou, não, fica tranquilo que o segundo turno vai dar Covas e Boulos. Aí chegou, começou a apuração. Até dei risada, né? Falei, pô, não, não pode ser, né? Covas, Boulos, pô. Tem o PT aí, tem o... O Subano, não é? Cozado. Quando começou a apuração aqui em São Paulo, com a prefeitura, seis horas, travou tudo. Quando voltou às onze, o computador... Hã? Voltou às três horas da manhã, daí ele... Já tava eleito. Irmão, nem fala isso aí que na última eleição em Campinas foi sinistro também. Começou a apuração, eu tava bem, de repente sumiu a apuração, aí voltou lá na casa do chapéu e eu já tava lá embaixo. Isso aí, então assim, mas é polêmica isso aí, os caras vão querer falar, não vamos jogar em cima isso aí. É que você contava quando vota um por um, pô. Sim. Agora, pelo menos você tem que saber que você tá voltando, não. Pelo menos tem que ter um ticket aparecendo lá e ficando, mas enfim. Não, não, é normal. Que normal, pô. Não, não é normal, não. Mas enfim, vamos... Tchau, tchau.